E sobretudo têm que entender que não tem lógica nenhuma. É ridículo. Não faz sentido que alguém, um man, trata-se em outro man. Bom, vamos ao próximo tema. O monitor da Santa Casa da Misericórdia é acusado de abusar de sete crianças da instituição com idades entre os seis meses e os sete anos. De acordo com a investigação, as crianças eram forçadas a ver filmes pornográficos e depois eram abusadas em grupo pelo predador sexual. As vítimas que tinham sido retiradas aos pais por maus tratos ou falta de condições estavam institucionalizadas e a aguardar adoção. Foi uma destas crianças que após ser adotada denunciou os abusos. Os abusos ocorreram entre 2004 e 2012 no lar de Campo de Eurique onde o pedófilo de 42 anos prestava serviço. Foram já identificadas sete crianças, mas a Polícia Judiciária acredita que existam mais vítimas. O pedófilo foi detido no mês passado e aguarda julgamento em prisão preventiva. Estamos a falar sempre do mesmo, a falta de respeito pelo outro. Neste caso, por uma carência. E podemos daí tirar já a grande conclusão que ter respeito pelo outro, ser sensível ao outro, entender na nossa cabeça e no nosso coração que o outro é gente como eu, não é uma coisa que venha assim de repente. Dá muito trabalho. No caso da pedófilo, estamos a falar de uma doença? Doença no sentido... A palavra doença está muito guardada por alterações da Biologia Molecular e Bioquímicas. E eu acredito que não. Há um compromisso sério no desenvolvimento, inclusive na construção cerebral. Mas quando dizemos que os pedófilos têm de ser tratados... Têm. Podem tratar-se, com certeza, trabalham com pedófilos. E quem vai afirmando que não... Como é que se trata um pedófilo? Olha, este é um trabalho interessante que um dia podemos inclusive aqui falar. Com muito trabalho, muito exercício de estimulação cerebral, porque é necessário promover o desenvolvimento de áreas cerebrais, que durante o desenvolvimento deles, por várias razões, não foram estruturadas. E depois temos completado esse trabalho que é exigente, de construção de tecido cerebral, é necessário reformular as representações e os entendimentos que têm sobre eles e sobre os... Mas um adulto, portanto, um pedófilo, não é um adulto? Um adulto pedófilo apaixona-se por uma criança ou é meramente um desejo sexual? Alguns... É que falarmos de pedófilo é complicado porque são muitos os formatos diferentes. E tem desde o pedófilo, de facto, que se ilude da paixão, que se ilude, cuidado com esta palavra necessária aqui, que se ilude com uma paixão pelaquela criança, e depois temos a maioria que tem na criança o refúgio para viver sentimentos e experiências que não têm coragem de viver com um adulto. E na maioria do que acontece... E porquê? Porque há aí frustrações acumuladas ao longo da criança. As coisas mais diferentes um do outro, mas que têm sempre um receio enorme, o que é que pode levar a um adulto a ser um pedófilo? A grande maioria... Não, não são traumas, não são traumas. É um não-conhecimento de si próprio, é um não-conhecimento do outro, e é um não-treino da relação interpessoal. E, portanto, eu acredito, inclusive, que nós vamos ter um disparo grande do número de casos de adultos com comportamento de aposso sexual de crianças nas próximas décadas, porque nós hoje treinamos menos as nossas crianças interpessoais. Relativamente a estas questões da violência doméstica e da pedofilia, é fundamental a denúncia, e hoje sou mais... Sabe-se mais, porque as televisões... E o professor havia sempre existido, não havia roubado. Sim, não havia. Não era ousado o termo, não era... Mas neste sistema, no sistema em que se vir para a denúncia, em termos de estratos hierárquicos, é muito difícil, às vezes, denunciar, porque o inferior hierárquico, sabendo que o seu chefe pratica pedofilia, tem problemas em denunciar isso. Isso é o mesmo da corrupção, é o mesmo dos... Em caso da pedofilia, nós sabemos que a maior parte dos casos ocorrem dentro de casas com os familiares, não é? Com o tio, com o pai, com o avô, com os adultos. Mas nessas instituições é muito difícil o inferior hierárquico ou o colega de trabalho denunciar estas questões. Mas sair de uma casa onde se é vítima de maus tratos ou de negligência, e ir para uma casa destas, onde supostamente se é protegido... Esse jovem fica totalmente destruído, não é? Sente-se abandonado. Estas questões ficam marcadas para o resto. Não, não têm que ficar. Se forem trabalhadas, podem ficar. Se forem trabalhadas psicologicamente, não têm que ficar. Ficam na memória, mas não ficam na reação emocional. E têm uma relação sexual e a vida normal. Sim, perfeitamente. Sobretudo se forem trabalhadas, fica a memória, mas não fica a reação emocional. Se não ficam na reação emocional, podem lidar... Mas têm que ser trabalhadas, não é? Sempre, sempre têm que ser trabalhadas. Agora, isso chama-nos a atenção. Eu continuo a defender que o grande treino, tal como aconteceu há bocado nas outras vítimas, estávamos a falar das mulheres, vítimas de violência doméstica, também é que estas vítimas do abuso, o nosso trabalho tem que ser na preparação das vítimas para defender, porque nunca sabemos onde vai... Chama-se a atenção para este caso, que vamos comentar logo a seguir a uma brevíssima pausa. Conduzindo em contramão, provocou um acidente com outra viatura e fugiu do local, abandonando os feridos. O juiz Alberto Pinho só foi interceptado pela GNR quando foi obrigado a parar, porque o pneu da sua viatura se desfez. Já a seguir... Fungos nas unhas, Exilor tem uma nova tecnologia transativa que penetra totalmente na unha e atua rapidamente no bloqueio da micose. Exilor é tão fácil que não necessita limar a unha. Cruzei a albergaria. O tipo de clica a frescura. Sabia que deitar as embalagens de medicamentos no lixo e os seus restos através dos esgotos prejudica o ambiente? Trate de mudar. Entregue-os na sua farmácia. A Valor Med dá-lhes o correto tratamento para um melhor ambiente. Entregue-se sempre as embalagens vazias e os medicamentos fora de uso na farmácia. Valor Med. Os medicamentos fora de uso também têm remédio. Agora nos bastidores da Semana da Moda. O Luque. Ondas soltas, sem esforço. Mas como podemos fazê-lo em casa? Novo 3.000 ondas imperfeitas. A espuma moduladora com extrato de algas dá ao cabelo textura para ondas naturais. E este é o nosso segredo para ondas soltas e imperfeitas. 3.000 ondas imperfeitas. Qualidade profissional na ponta dos dedos. As viagens com que sempre sonhaste estão à tua espera. Basta saber onde procurar. Com a Momondo percorres sem pagar. Companhias aéreas, hotéis, agências de viagem e companhias low cost no mundo inteiro. Tudo de uma vez. Quer estejas à procura de voos, hotéis ou aluguer de carros, mostramos onde encontrá-los e sempre aos melhores preços. Com a Momondo viajas mais, por menos. Todos os dias, Terra Nostra dá as boas-vindas à chuva. Chuva que rega os pastos da nossa terra e mantém herba fresca o ano inteiro para alimentar as nossas vacas que aqui vivem felizes ao ato livre e produzem puro leite açoriano que dá origem ao nosso queijo único e cheio de sabor para que viva a natureza dos Açores todos os dias. Terra Nostra, dê mais Açores à sua vida. Escolha sentir-se glamorosa com o novo Palma Oliva Aroma Sensations. Uma suave esfoliação de beleza com um toque exótico de pitai e de amoras silvestres para que se sinta glamorosa sempre que quiseres. Escolha o seu estado de espírito todos os dias com o novo Palma Oliva Aroma Sensations. Descubra o novo Carte d'Or Crème Brûlée. Carte d'Or, a gelataria em sua casa. Confirma-se, é Ultra HD 4K. Com a fibra da Vodafone, chega o primeiro canal a emitir em Ultra HD 4K. A última geração de alta defunção. Power aos pioneiros. Um juiz conduziu em contramão, provocou um acidente com outra viatura e fugiu do local, abandonando os feridos. O juiz Alberto Pinho só foi interceptado pelo GNR quando foi obrigado...